Brinquedinho novo pra essa semana Olha só a relíquia que chegou aqui pra dar uma restaurada Com o sertão Cado de cagada que fizeram Essa é das antiga Se eu não me engano Ela é 1993 A Vazak 600 Olha o carinho Marquem milhas também 23 mil milhas Vamos dar uma Uma melhorada nessa bicha Cartão da ranhada Tentar dar uma melhorada nessa bicha Porque Uma relíquia dessa não pode perder Dar uma melhorada nessa bolha Que também tá amarela Petrolensor Só uns picotados Mesma coisa do outro lado do paralama Refazer isso daí No plástico direitinho Dá uma lavada boa nela Geralzona mesmo Aquela relíquia mesmo Pra restaurar Pra ficar filé Dá uma consertada Nesses negocinhos Tá Pendurado Um jeito de arrumar Uma lanterninha nova Corriotão dessa antiga Mais um metro de cano É que ainda funciona Um relodinho Banco de canos Outro Com Car Vamos lá. Vamos lá.